E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Antes de entrar no assunto de hoje, respondendo aos inscritos, eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos, porque isso ajuda muito aí o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas que também são amantes do desenho, no caso do desenho realista. E deixe também seus comentários, porque é por causa deles que existe esse quadro onde a gente responde as dúvidas dos inscritos e agora, mais precisamente, as dúvidas daqueles que estão se tornando membros do canal de assinatura. Para você se tornar membro e entender como é que funciona, é só clicar no botão abaixo aí, ó, seja membro, vai abrir uma janela com um videozinho meu, onde eu explico como é que funciona, valor que paga e o que consiste esse serviço. Beleza? Bom, para ler a dúvida de hoje, né, a pergunta de hoje, aqui mais precisamente, do Alexandre. O Alexandre, ele escreveu aqui, ó, Charles, boa noite. Gostaria de um conselho seu. Como alguém autodidata consegue dar aulas? Desenho desde pequeno, comecei nos quadrinhos e hoje estou mudando o meu estilo para realismo. Eu já tenho o meu macete para desenhar e alcanço bons resultados. Porém, macete, entre aspas, macete pessoal, não é bagagem suficiente para dar aulas e eu quero começar um projeto ensinando crianças no orfanato da minha cidade. Me dá uma luz aí, por favor. Muitíssimo obrigado. Legal, obrigado pela pergunta aí, Alexandre. Eu acho que eu escolhi essa questão aqui do Alexandre porque eu achei interessante, não só como pergunta, mas eu acho que todo o contexto dela aí é bacana para a gente compartilhar um pouco, porque eu acho que tem muita gente que tem vontade de viver do desenho, que de repente já tem até um trabalho legal e não sabe como começar a dar aulas porque vem pessoas perguntar, quer aprender também e tal. Então, eu vou contar um pouquinho só do que aconteceu comigo para você entender. Eu, durante muito tempo, eu expunha numa feira, eu já expunha nas ruas, desenhava nas ruas, depois fui para a feira e depois que já tinha uns anos que eu estava dizendo na feira, as pessoas me perguntavam muito se eu não ensinava e eu fugia de ensinar porque eu achava que eu não conseguiria, eu achava que eu não ia dar conta de ensinar, o que eu tinha aprendido, eu tinha aprendido sozinho e aí eu não via caminhos e eu tinha exatamente essa dúvida que o Alexandre diz aí, macetes pessoais, que é aquele jeitinho brasileiro, é aquela coisa que você mesmo inventa para você dar certo e está de boa. E você não leva aquilo adiante e nem encara aquilo como técnica. Porém, hoje, observando isso com um novo olhar, eu vejo que não existe regras para você desenvolver uma técnica, desde que ela tenha resultados. Então, se os seus macetes, Alexandre, eles produzem resultados, isso se tornou uma técnica sua. Não existe uma técnica legalizada, algo assim do tipo, ah, só pode fazer assim, ah, quem fizer de outro jeito está errado, não é aceito como técnica e tal. Não, eu tenho várias coisas que eu uso nos meus desenhos e que acabou se tornando uma técnica depois que eu comecei a divulgar, mas foi algo que ninguém ensinou, foi algo que eu mesmo comecei a fazer e começou a dar certo aquilo e depois quando eu comecei a ensinar, eu transmitia aquilo que dava certo para mim. Por exemplo, você sombrear o desenho, ó, vou pegar aqui, você sombrear o desenho e espumar com papel higiênico, ó, isso aqui está até sujo já de grafite porque eu estou desenhando e estou usando ele. Ninguém me ensinou usar isso aqui, foi eu que deduzi que eu sombreava com o dedo, tipo, ah, e se eu passar alguma coisa que não mancha tanto porque o dedo às vezes solta uma gordurinha, né, da própria pele ou às vezes você está suado, enfim, não dava muito certo, nem sempre dava certo. E aí comecei a usar papel higiênico para esfumar e deu certo. Tem gente que usa cotonete, algodão, eu particularmente não gosto. E a ideia do papel higiênico veio exatamente por causa do esfuminho, porque o esfuminho ele é de papel. Então eu pensei, poxa, se eu tiver algo que eu consiga espalhar o grafite, numa área mais ampla, assim como o esfuminho espalha numa área mais restrita, eu posso arrumar alguma coisa para espalhar numa área mais ampla. E aí foi quando eu pensei no papel higiênico, só que era qualquer papel higiênico, até que um dia eu precisei usar num desenho e eu não tinha, e aí eu peguei emprestado, emprestado não, né, eu peguei aquele lencinho de papel, não lencinho de decido, viu, pelo amor de Deus, lencinho de papel, aqueles de saquinho e tal, eu peguei, recortei um quadrado e usei. E achei muito melhor porque ele era muito macio. Então eu peguei e comecei a usar o papel higiênico para espumar o desenho, esses papéis folha dupla, que dá um resultado mais legal. Ou seja, foi um macete pessoal que acabou se tornando uma técnica e hoje milhares de alunos meus usam exatamente essa mesma forma de fazer. Então, não existe um critério para você dar aulas. O que existe sim é uma compreensão daquilo que você faz para que você consiga pensar naquilo de uma forma didática. O que eu quero dizer com forma didática? Eu vou dar um exemplo. Digamos que você dirige e você já dirige, sei lá, há 20 anos e você já tem prática, você já nem presta muita atenção da forma como você pisa na embreagem, em que momento você muda a marcha do carro, sei lá, você não presta mais atenção na ordem que as coisas acontecem, sabe? Coloca o cinto, liga o carro, ajeita retrovisor, ajeita um banco na altura que você quer ou na distância que você quer e tal. Enfim, todo esse passo a passo, você não pensa mais nisso quando você dirige há mais de anos, porque acontece tudo de uma forma muito automática. E desenhar também é assim, você começa a fazer tudo de forma automática. Só que quando você vai ensinar, o que você faria se você fosse ensinar alguém a dirigir? Você teria que explicar passo a passo. Olha, primeira coisa, coloca o cinto, coloca a chave aí, liga. Para ligar a chave, o câmbio tem que estar no ponto morto. Ah, o que é ponto morto? É aqui, aí mostra como que é ali no neutro, que não está engatado em nenhuma marcha. Ou se você for ligar o carro engatado com uma marcha, você tem que pisar na embreagem. Enfim, você vai explicar esse passo a passo, você vai esmiuçar aquilo que você já sabe no automático para tornar didático a compreensão ou a explicação para aquela pessoa entender. Foi exatamente isso que eu fiz com o meu curso quando eu comecei a ensinar. Eu peguei aquilo que eu já fazia e comecei a dividir aquilo em partes. Espera aí, o que a pessoa vai ter que fazer primeiro? Ah, vai ter que fazer isso aqui. Primeiro ela aprende a construir o desenho. Depois de construção, sombra. Mas ela já pode sombrear qualquer coisa? Não. Ela vai ter que fazer um passo a passo. Que passo a passo? Degradeza. Ou melhor, antes de degradeza, ela tem que entender os tons dos lápis. Ou seja, é o beabá mesmo. É como pegar a alfabetização e pensar como que foi feito. Movimentos num caderninho para você aprender a soltar a mão, para você pegar a habilidade manual. Depois você começa a aprender a fazer aqueles risquinhos, né? Parece um exame psicotécnico. Depois você começa a fazer bolinhas, você começa a fazer a letra A. E aí você faz a letra A repetida, às vezes até encher uma página de um caderno de caligrafia. Depois pega a letra E, I. Você não vai aprender A, B, C, D. Você vai aprender primeiro as vogais. Ou seja, é tudo esmiuçado para facilitar a compreensão. Então é dessa forma que você que desenha e tem o desejo de ensinar, você deve começar a pensar. Quando você está desenhando, você deve observar a si mesmo como que você faz, como que você pensa, de que forma você usou lápis, como que você consegue fazer um tom mais claro, um tom mais escuro. Que macetes você usa para alcançar tal resultado e entender que aquele macete é um caminho. E sendo ele um caminho, ele se torna uma técnica para chegar a tal resultado e assim por diante. Eu espero que toda essa explicação seja simples para ser entendida aí pelo Alexandre e por todo mundo que está assistindo. E no caso de ensinar crianças, como é o caso dele aqui, a coisa vai ter que ser um pouco mais esmiuçada. Ou seja, você não vai querer ensinar a criança a fazer realismo. Você vai ter que ensinar pelo menos as noções básicas de traços, de construção de figuras. E quando for entrar em luz e sombra, noções básicas de luz e sombra. Sombra direta, aliás, luz direta, sombra projetada, sombra própria. Ou seja, você vai ter que estudar toda essa questão de luz e sombra para poder aplicar as técnicas do desenho artístico e não do desenho realista. O desenho realista vem depois que a criança começa já a compreender as formas de construção, de esboço, de medidas e as noções básicas de luz e sombra. Ok? Não vai muito adiante senão a criança acaba perdendo o prazer de desenhar por se deparar com desafios que ela não consegue superar. Beleza? Então, espero ter sido claro. E o Alexandre, ele é um membro aí do nosso canal de assinatura. Se você quiser participar também para ter a sua dúvida, a sua questão respondida aqui. E para assistir vídeo-aulas diariamente, é só se inscrever aí, ó. Só clicar no botão seja membro. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui também, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Eu estou aqui nessa praça onde começou a minha história no desenho. E eu queria te convidar para participar da semana do desenho realista gratuitamente. É só arrastar a tela para cima ou clicar no botão abaixo. E aí Tchau, tchau.